Oi gente olha só para vocês verem a cobra tentando pegar um sapo e ela pegou olha olha só para vocês verem aqui olha que bicho terrível gente só que alguém estou dentro do buraco ela está tentando engolir ele só que ele é muito grande ele aqui gente ele conseguiu escapar dela quase hein rapaz quase que ela vira a janta dela gente almoço e agora como é que você faz com ela hum e agora não não sei diga o que eu faço com ela aqui aqui é bacana não porque é um jorocosu né é um jorocosu né e aí e aí